Se não gosta só, sei Se não gosta, só 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 sei Hoje com a maior saudade Quero abraço de mãe, de pai Ela foi embora Eu fiquei com meu pai Ele veio na unha Só que eu já tô tão triste O coração tentado, sozinho, sem mãe Meu pai já tem seis dias internados Mas ele me ensinou que tem que ter fé Que Deus é amor E esse amor transforma E eu acredito nisso Vou para esse corpo, melhor que ficar aqui sofrendo Gente, hoje nessa hora vamos falar sobre Deus, fé, amor Para os humanos Então, prestem atenção Pois não, com ele a pessoa, acho nunca Luka, junte seus numeriais Você pode ir, seu pai não quer morrer Eu tenho um tempo que passou Uma coisa ajuda a gente que se superou É a luz doce, liberdade de luz Se chamou o vazio, eu tenho a dor Hoje posso entender por que estás assim De te ver nos cantos, nessa dor sem fim Manda a cor de amor, manda a lágrima rogou Só você não me aborrer Meu pai herói Meu pai herói Meu pai herói Eu sei que a saudade dói Meu pai herói Meu pai herói Meu pai herói Já faz seis dias que estará internado Eu vi ali na porta, sendo a UTI É por isso que não deixo entrar aqui Me diga, pai, qual é seu estado? Perguntei ali fora, ficaram todos calados Tô assustado, eu quero ajudar você Se for embora, não sei o que fazer Fim, mas somente o que eu disse É o nosso filho, não chorar Eu tento deixar de Jesus Vem por essa dor que te invade É a sua certeza, tia, eu não te perguntei Você diz o pai, mas te quero aqui comigo Além de ser meu pai, é o único amigo Sempre comigo, nas noites de solidão A saudade acertava, acalmava meu coração E a conclusão, eu tô revendo agora Eu tenho tanto amor por ti Por que cê vai embora? É a hora Então me diz quem marcou Por que o tempo leva só as que mais viram por? Oh meu Deus, deixa meu pai viver Eu sou tão louco, tenho muito o que aprender Sou criança e mais nada Com a vida conturbada Esperança no futuro que o presente alimentava O tempo tira, deixa só a dor Trago marcas da infância que o tempo não apagou Só consegui, por que dava presente? O Senhor me deu amor quando a mãe largou a gente Resisti, consegui compreender Quando eu chorava, quem secava era você Me orgulhava quando eu via suas mãos calejadas O sonho interrompia pra me dar o que eu sonhava Jesus, um minuto é minha festa Quero despedir, por favor ele merece O Senhor tira pro meu reino essa dor que me destrói Obrigado meu pai, herói Jesus O Senhor sabe, né pai? O Senhor te amou Eu vou ficar muito triste com você aqui, pai É por isso que você tem que ficar aqui comigo Meu pai herói Meu pai herói Meu pai herói Eu sei que a saudade dói Meu pai herói Meu pai herói O Senhor te amou O Senhor te amou O Senhor te amou O Senhor te amou Meu pai herói O Senhor te amou Quem gostou faz valeu